Termina hoje o Troféu Brasil de Natação 2018, a etapa de sábado complementa os cinco dias de competição, excelentes resultados até agora. Na etapa de ontem já tivemos mais um recorde sul-americano, o terceiro, o segundo recorde batido pelo Fernando Schaeffler e uma demonstração de que a prova de crawl entre os homens nessa competição tem feito a diferença. Nós tivemos nos 100 metros nado livre, dois nadadores na casa dos 47, recorde sul-americano nos 200 metros nado livre com o Fernando Schaeffer, recorde sul-americano nos 800 metros nado livre com o Guilherme Costa e ainda assim o Miguel nadando abaixo do recorde anterior. Hoje, no último dia, nós temos os 50 metros nado livre, expectativa de uma boa marca, presença de César Cielo, Bruno Fratos e os 1.500 metros nado livre, por que não, mais um recorde sul-americano. Não há dúvida de que as provas de livre para os homens nesse campeonato, num padrão mais acima. Na etapa de ontem, os 400 metros medley feminino abriram a etapa, a ausência da Joana Maranhão, mas uma presença que, para mim, começa a ser uma nadadora que, por muito versátil que seja, me parece ser a sua prova. Gabriel Roncato, cada vez melhor nos 400 metros, já tinha feito a melhor marca pessoal no Open em dezembro com 4,47, ontem ganha 4,45,98, apenas na chegada, ali, três centésimos na frente da Virginia Bardac, a Argentina, que é, inclusive, atual campeã sul-americana da prova. Um 4,45 para Gabriel me pareceu muito positivo e acho que é uma prova que tem muito a crescer. Na sequência, Brandon Almeida vence os 400 metros, é o terceiro ano consecutivo que ele vence a prova, com uma marca não tão expressiva, 4,16,01, o suficiente para classificar para o Pan Pacífico. Quem conhece o Brando sabe que o Brando fecha muito bem as suas provas, mas não foi o Brando que nós vimos. Todos os parciais, borboleta, costas e peito, muito bons. O livre, 1 e 1. Isso é três ou quatro segundos acima do que a gente está acostumado a ver o Brando fechar suas provas e comprometeu. O Brando, nos últimos quatro anos, esse 4,16,01, é o pior tempo dele em troféu Brasil. Ele venceu pela terceira vez consecutiva, mas a marca deixou a desejar. O Brando, até ele, reconheceu. Esse momento era de tentar a classificação para o Pan Pacífico que ele conseguiu. Aliás, o Brando, inclusive, mencionou que ele reconhece que essa temporada foi uma temporada diferente e, por isso, ele vai tentar, já com adaptação, crescimento, quem sabe, nas próximas competições, os melhores resultados. Ainda nas provas na etapa de ontem, os 200 metros nato livre e feminino, esse ficou devendo, porque 1,59,29 para Manuela Lirio e Ronaldo era muito mais qualificado que isso, era atual recordista sul-americana. Inclusive, desses últimos anos, foi uma das provas que mais cresceu dentro da natação feminina e 1,59,29, ainda mais tendo passado 150 metros com 1,27, praticamente inaceitável para nadar 1,59,2 para Manuela. A gente sabe que ela é muito melhor e quem conhece a Manuela sabe que a Manuela é perfeccionista, nadadora muito exigente com ela mesmo, tenho certeza que ela não gostou. Menos mal que a competição ainda teve duas meninas nadando na casa por 1,59, Rafaela Raulich, mas a Maria Paula Heitner, mas não foi uma prova boa esses 200 metros nato livre e feminino. Um mesmo eu não posso dizer do masculino, espetáculo de prova, o Fernando Schaefer, um 46,08, recorde sul-americano, e até quando eu estava saindo da competição, eu encontrei com o Fernando, na comemoração grande com o treino com a comissão técnica do Minas, e eu disse que a minha função, infelizmente, é encontrar coisas erradas, até mesmo para ilustrar durante a transmissão, até para apontar pontos que possam ser melhorados. Eu encontrei duas coisas, eu achei que as viradas do Fernando, principalmente a última, a terceira virada, até depois eu vou botar o vídeo para vocês, ele dá uma deslizada na entrada, virada precisa ser uma coisa um pouco mais automática, não pode haver hiato entre a última parte do nado e o início do giro. Está havendo alguns hiatos nesse processo, é uma deslizada e ele perde velocidade com relação a isso. E principalmente a chegada, na qual ele estava muito cansado, ele até depois me revelou, contou que ele estava muito chegado e ele chega jogando e isso aí é alguma coisa. Foi 46-0, poderia ser com 45-9. Não deixa de ser uma grande marca, aliás, como não foi uma, deixou de ser uma grande marca, com 47 do Breno Corrê, chegando na segunda posição, excelente. Uma pena que o Luiz Altamira ficou doente, o Luiz Altamira teve uma diarreia, já vinha com diarreia alguns dias, mas ontem parece que pegou, perdeu a vaga na final. Iria nadar na final B, mas fez-se a opção de não nadar para preservar o Luiz Altamira e chegou a participação dele na competição. Nas provas de 100 costas, a Kira Tussan, holandesa, venceu a prova com uma certa facilidade, a Andrea Berrino em segunda, a Fernanda Goeje na terceira colocação e os 100 metros de costas masculino, talvez a grande surpresa da competição. Não só a surpresa do dia, mas a surpresa da competição. O fato de você ter um nadador como o Guilherme Guido, que é o maior campeão desses 100 metros lá do costa dos últimos 12 anos, e um cara que não perdia desde 2014, e ele nada o tempo todo atrás, desde a partida, o início de nado, parcial dos 50 metros, o Fantoni esteve na frente. Gabriel Fantoni do Minas, prova sensacional, não só ganhou do Guido, como fez uma grande marca. 12º tempo do mundo, excelente resultado do Gabriel Fantoni, que ganhou vaga para a seleção que vai para o Pan Pacífico. Nas provas não olímpicas, dos 50 borboletas, a Dainara de Paula chegou a sua terceira medalha, segunda vitória, tinha ganho 100 borboletas, ganhou 50. E o Nicolas Santos, e aí chegou a sua mais uma vitória, e a um centésimo de ser o melhor tempo do mundo, 22,97. 22,96 é o melhor tempo do mundo, o Ben Proud, o Britânio fez um torneio na Suíça em fevereiro. Então, o Ben Proud iria nadar o Commonwealth Games na Austrália, mas foi desclassificado nas eliminatórias, por conta disso não teve a oportunidade de baixar esse tempo. Vamos para o último dia. Decisão é hoje, provas importantes, tanto nas eliminatórias como nas finais, definições das seleções que vão para os Jogos Olímpicos da Juventude e para o Pan Pacífico. É um dia da prova mais curta, 50 metros do Estado do Livre, da prova mais longa, os 1.500 metros do Estado do Livre. E hoje eu estou aqui homenageando o meu amigo, o professor Rogério Arapiraca, centro de treinamento Rogério Arapiraca, ele que tem tantos resultados e hoje vai ter gente nadando nas provas de fundo, como é a sua tradição, como é a sua especialidade, grande profissional lá da Bahia. Vamos torcer, último dia, Proféu Brasil, boa sorte, natação brasileira sai bastante fortalecida nessa competição. A gente volta amanhã. Até lá.